Fala aí pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do nosso curso de hardware Hoje vamos falar sobre conexão USB Vamos ver aqui as principais versões existentes USB significa Universal Serial Bus Ou Barramento Universal em Série Alguns falam Barramento Serial Universal Que também é a mesma coisa Mas só queria frisar que em português não existe a palavra serial Em português a gente fala em série, transmissão em série É um padrão que foi criado para padronizar conexões entre dispositivos Aqui nós temos o símbolo dele Quando tiver esse símbolo aqui significa que é uma conexão USB Então ele é utilizado em diversos dispositivos Acho que todo mundo já conhece isso, a maioria das pessoas já conhece Câmeras digitais, HD externo, mouse, teclado, impressora, televisão Computadores, enfim Ele é padrão aí de transmissão de dados já há algum tempo E ele veio basicamente para isso mesmo Para poder padronizar a transmissão Bom, como eu disse, ele é uma transmissão em série Isso quer dizer que os bits são transmitidos um atrás do outro Diferente da transmissão paralela em que são transmitidos pacotes de bits ao mesmo tempo O serial por transmitir um a um Ele parece que é mais lento do que transmitido de forma paralela Mas para determinar se ele é mais lento ou se ele é mais rápido Vai depender muito do clock do dispositivo que está sendo transmitido ali Se o clock for exatamente igual A transmissão paralela Consequentemente é melhor Se não, o serial pode ser que seja melhor Isso daí o que vai determinar o que é melhor e o que é pior São testes que devem ser feitos Existe também nas transmissões de dados A questão da atenuação de sinal ou perda de pacotes Perda de bits A atenuação é quando o sinal vai ficando mais fraco E consequentemente vai perdendo dados Então tem uma série de coisas que determinam se ele vai ser melhor ou não Mas enfim, vamos falar aqui do USB Então, criada com a finalidade de facilitar a conexão de dispositivos Como eu falei E existem, ou existiram algumas versões Começando lá em 1994 com a versão 0.7 Aí foi evoluindo 0.8, 0.9, 0.99, 1.0 E a 1.1 foi a que começou a explodir no mercado Lá em setembro de 98 Em 2000 surgiu a versão 2.0 Que também foi a que teve um grande boom no mercado Então foram essas duas versões aqui que cresceram o padrão Fez com o padrão ficasse conhecido Em novembro de 2008 foi lançada a versão 3.0 E em sequência veio a 3.1 em 2013 E em 2017 a versão 3.2 A versão 4.0 ainda está em fase de desenvolvimento E a previsão de lançamento Estou falando aqui hoje em janeiro de 2020 É para o segundo semestre de 2020 Ou início de 2021 O lançamento da 4.0 Algumas vantagens da utilização do USB Ele é plug and play Ou seja, você conecta e ele funciona Para quem é mais antigo da informática E nem sempre foi assim Quando a gente precisava instalar, por exemplo Uma nova impressora Lá na época do Windows 98 Windows 2000 Até o Windows XP Dependendo do equipamento A gente tem um galo cantando Não sei se você está tentando ouvir Mas enfim Dependendo do equipamento A gente tinha que reiniciar o computador Instalar os drivers para ele funcionar direitinho Senão não funcionava Então a vantagem dele foi essa É plugar e funcionar A alimentação de energia Ela é pelo cabo Tem grande parte dos dispositivos aí Então não precisa ficar a alimentação à parte Ele conecta aí até 127 dispositivos Olha só Tanto dispositivo que eu posso conectar Em uma porta USB Aí você pode me perguntar assim Ah, mas como eu vou fazer isso Se só existe uma entrada? É aí onde eu vou usar um hub USB Que é um dispositivo que eu posso expandir O número de entradas de dispositivos USB É compatível com sistemas diversos Windows, Linux, Mac, enfim Android, por aí vai E é recomendado Que os cabos tenham até 5 metros Para evitar atenuação de sinal O que é atenuação de sinal? Falei agora há pouco É quando os dados começam a se perder Ele começa a ficar fraco o sinal É igual o sinal de telefone Quando você fica muito longe do centro da cidade Que o sinal fica fraco É isso Isso é atenuação de sinal Então eu recomendo que tenha até 5 metros Ou se você quiser usar com mais de 5 metros Utiliza um hub USB Que é esse dispositivo que está aqui na tela Eu posso expandir o número de entradas Então por exemplo Eu vou pegar esse cabo aqui Que vem com ele Conecto ele Possivelmente aqui na parte de trás Conecto E conecto no computador Então eu posso expandir Para esse caso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conectores aqui 7 dispositivos novos Que podem entrar aqui E eu posso fazer aqui Um emaranhado de hubs Ou comprar hubs com mais portas Para ele expandir E como eu disse Ele vai até 127 dispositivos No padrão USB Bom Agora eu vou parar aqui rapidinho Antes de falar aqui das velocidades de transmissão Para falar sobre um mini curso De como ganhar dinheiro Montando computadores Do Gabriel Torres Gabriel Torres é aquele que criou lá O clube do hardware Autor de mais de 20 livros Na área de tecnologia Ele lançou um mini curso Inteiramente grátis Que fala sobre o mercado Sobre como atuar Sobre como trabalhar Com concorrência Com clientes Enfim Como ganhar dinheiro Nesse mundo aí E além do mini curso gratuito Ele também tem os livros dele Que estão bem bacanas Estão bem baratos Vale muito a pena Você adquirir Eu já comprei os meus Aqui na descrição Tem um link Se você quiser comprar também Então vamos lá Sobre velocidade de transmissão Então Aqui estão as principais versões Começando da USB.1 E ela transmitia A 1.5 megabits por segundo Isso Convertendo aí Para cabates Equivale a 190 cabates por segundo Então Para a época Isso daqui Era muito rápido Porque era O que os dispositivos Que existiam na época Exigiam Só que com o tempo Com novos equipamentos Surgindo Foi necessário Hover o upgrade Foi aí que A versão 1.1 Passou a ter 12 megabits De transmissão Que equivale a 1 megabits e meio E assim por diante A versão 2.0 Aumentou para 60 megabits A 3.0 Para 600 megabits O que foi um ganho Enorme aqui Em relação a 2.0 A versão 3.1 Ele dobrou Essa taxa de transmissão E a versão 3.2 Dobrou novamente Então Assim Quem tem conexão Hoje 3.2 Em relação a 2.0 Tem um ganho Absurdo aí Na hora de transmitir Dados Na hora de copiar Seus arquivos A versão USB 4.0 Aliás É A USB 4.0 Falei errado aqui Ela promete Operar até 40 gigabits Por segundo O que equivale O dobro Da versão 3.2 Ou seja Convertendo para megabits Ele vai Transmitir Até 4800 megabits Segundo Pelo menos Essa é a promessa Que vai Que vai funcionar Na forma que ela vai operar E também Ele vai trabalhar Compatível Com as versões anteriores 2.0 3.0 E também Com a conexão Thunderbolt Que eu acabei Falando um pouquinho Sobre ela No vídeo anterior Então como eu disse O lançamento Está previsto Até o final de 2020 E como eu disse Também A versão 4 Vai ser compatível Com a versão 2 A partir da versão 2 E com alguns Entradas também Compatíveis Com a Thunderbolt Falando um pouco Dos conectores USB Temos aqui O conector USB A Que é esse aqui O comunzão O padrão Que a maioria Dos pendrives Tem E a gente conecta Lá na porta Do computador Ou televisão Ou videogame USB A USB B Ele está presente Mas em impressoras E em scanners É essa Conexão aqui Era um pouco Quadradinho Certo Temos o conector USB C Que está bem popular Hoje em dia Com os smartphones Eu estou com um Xiaomi aqui mesmo Que foi a primeira vez Que eu tive Um dispositivo Com USB C E a grande vantagem Dele é que você pode Conectar por qualquer um Dos lados E ele vai Funcionar Perfeitamente bem É bem legal Esse conector Então está a entrada Dele aí Tipo C Está bem atual Hoje em dia Ele foi criado Para trabalhar Na versão 3.1 Trabalhar melhor Na versão 3.1 Mas Ele é também Compatível Com versões anteriores Como eu disse Pode ser conectado Em qualquer lado Temos aqui O conector Mini USB Que é usado Em dispositivos menores Como câmeras digitais Esse padrãozinho aqui Ele é um pouquinho antigo Raramente a gente encontra Hoje em dia Mas eu tenho ele aqui Em casa Um do gravador De áudio externo Que eu comprei Um gravador da Sony Ele tem essa entradinha Aqui Continuando Temos aqui O conector micro USB E temos dois modelos Do micro USB Que é o USB A Que é esse padrão aqui Ele foi pouco utilizado também Mas eu já cheguei A pegar celular Com essa conexão E temos o micro USB B Que é o disparável Mais utilizado A maioria dos smartphones Hoje Tem essa entradinha aqui Que é o micro USB USB B Aposto que você tem Um cabo desse aí Na sua casa Ou com seu celular Para finalizar aqui Falar sobre cores Da conexão Então nós temos As brancas e as pretas Que é usada Na versão 2 E também na versão 1 Só que como a versão 1 Está sendo mais fabricada Eu nem coloquei aqui Mas se você encontrar Algum computador aí Pode ser que ele seja 1 Ou seja 2 E temos também As cores azul Que é usado Na versão USB 3 Que cores são essas Que eu estou falando São essas cores aqui Na entrada do dispositivo Perceba que aqui É uma entrada USB E ela é branquinha Então Possivelmente Se for um computador Mais novo Ele pode estar usando USB 2 Ou se for um computador Mais antigo USB na versão 1 E essa daqui Que é azulzinha A entrada dele Ele está usando A conexão Na versão USB 3 Certo? Então verifique No seu notebook Se tem essa entrada Azulzinha Se tiver Ela é da versão 3 Beleza? Então pessoal No vídeo de hoje Era isso Que eu tinha que falar Para vocês Espero que tenha sido Claro nas minhas explicações Foi um basicão mesmo De como funciona o USB O que é USB Eu estou voltando Com essa série De vídeo azulzinha Sobre hardware E vai ter muito mais No decorrer do ano Se você gostou Por favor Inscreva-se no canal Para você poder Acompanhar novos vídeos Habilita o sininho De notificação E compartilha esse vídeo No grupo dos amigos Que gostam de manutenção Gostam de computadores Gostam de aprender um pouco mais Certo? Para ajudar o canal A crescer E chegar nos 100 mil inscritos Um grande abraço Para vocês E até o próximo vídeo Tchau!